E aí pessoal, seja bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como sair da pobreza e ficar rico. Eu não sou multimilionária, não sou milionária, mas já fui muito ferrada financeiramente, então eu posso te falar o que eu fiz para sair da pobreza e caminhar rumo à riqueza. Houve um tempo em que eu ganhava um salário mínimo e eu não conseguia fazer com que sobrasse dinheiro no final do mês, eu só vivia endividada e eu pensava que era porque o salário era pouco. Então eu pensava que quando eu ganhasse mais, as coisas iriam se resolver. Mas aí eu passei a ganhar dois salários mínimos, três salários mínimos, quatro salários mínimos na época e eu não conseguia sair daquele buraco que era viver sufocada em dívidas. E quando eu tomei consciência, aprendi o básico de educação financeira, mudei os meus hábitos, eu consegui sair da pobreza e hoje eu caminho rumo ao meu primeiro milhão de reais. E eu vou te contar aqui nesse vídeo o que eu mudei na minha vida que me fez sair da pobreza. Nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui no canal. Como eu falei, quando eu ganhava pouco eu pensava que minha vida só ia se organizar financeiramente quando eu passasse a ganhar mais. E aí eu comecei a ganhar mais, mas a minha vida ainda assim não saía daquele buraco financeiro, sabe? De dívidas, de sufoco, de aperto. E quando comecei a estudar sobre educação financeira básica, o básico mesmo, eu entendi que para enriquecer você precisa gastar menos do que você ganha. Não adianta se você ganha 10 mil reais, mas você gasta 12 ou 15 mil por mês. Com certeza você conhece alguém ou você é esse alguém que já ganhou 2 mil reais, agora ganha 3 mil reais, 4 mil reais, mas ainda assim não consegue se organizar financeiramente. E mesmo que o seu salário aumentou, você ainda vive sem dinheiro. Depois do dia 20 ali você já não tem mais nada e já tem muitas contas para pagar, mas sem dinheiro algum que sobrou. Então o seu problema, assim como o meu na época, não está no quanto você ganha, e sim no quanto você gasta. Você precisa se organizar para gastar menos do que você ganha. Adapte sua vida para que você gaste menos do que você ganha. Todo mundo que não está na extrema pobreza consegue guardar 10% todos os meses do seu salário. Se você já ganha um salário, se você ganha dois salários, você consegue fazer um esforço para guardar pelo menos 10% todos os meses do seu salário. Então o primeiro ponto foi gastar menos do que ganha. O segundo ponto é buscar novas fontes de renda. Nada de ficar acomodado com um, dois ou três salários. Para enriquecer não tem jeito, você precisa ganhar cada vez mais. E muita gente pensa que o fato de você tentar ganhar mais, você vai ficar sobrecarregado, porque você já trabalha durante todo o dia e ainda vai ter que trabalhar à noite. No início pode até ser que você precise de fato se esforçar mais, trabalhar à noite, trabalhar um turno a mais. Mas depois, com o tempo, o objetivo é que você consiga ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos ao longo do tempo. Ao longo que você vai envelhecendo, o intuito é que você trabalhe menos, mas continue sempre aumentando as suas fontes de renda. E como você vai fazer isso? Trabalhar menos e ganhar mais? Você faz isso através de renda passiva. Como, por exemplo, o YouTube. Eu tenho vídeos que eu fiz há quase dois anos no início do canal que até hoje eles me rendem dinheiro todos os dias. Como, por exemplo, sites monetizados também, que você faz um trabalho, faz uma matéria e essa matéria vai te render dinheiro por dois, três, cinco anos ou até mais. Outro exemplo são os dividendos, os juros, os aluguéis de casas que você não precisa se esforçar para poder receber aquele dinheiro. Por exemplo, se você tem uma casa aí e você aluga essa casa, você já se esforçou para comprar a casa. Depois disso, ela vai ser uma renda passiva. Todo mês você vai conseguir receber o aluguel do inquirino que está lá e você não vai precisar trabalhar por esse dinheiro. Da mesma forma funciona os dividendos. Então, assim, pessoal, pense em fazer renda extra, mas use o dinheiro com sabedoria para que lá na frente você consiga montar alguma coisa que vai ficar ao longo do tempo te levando dinheiro. Mesmo que você não trabalhe, você vai estar recebendo a sua renda mensal, a sua renda passiva. Outro ponto que me ajudou, com certeza, a sair da pobreza foi poupar. Sem poupar, ninguém sai da pobreza e chega na riqueza. Pode ter certeza que todo rico é um bom poupador. Mesmo aquelas pessoas que ficaram ricos com herança, se eles não cuidarem dessa herança, eles vão ficar pobre. A tendência é que eles fiquem pobres um dia. Gaste tudo porque não sabe cuidar do dinheiro, não sabe poupar, não sabe investir e vão acabar perdendo tudo. Poupar significa separar um valor mensal do seu salário, proteger esse valor mensal de você mesmo para que você não gaste, para que você não estrague esse dinheiro e investir. E o outro ponto é justamente esse, investir o seu dinheiro. Não adianta nada você poupar o seu dinheiro, colocar na poupança ou colocar debaixo do colchão porque você vai estar perdendo para a inflação. No futuro, aquele valor que você poupou foi em vão porque você só perdeu da inflação, perdeu o poder de compra. Então investir faz com que o seu dinheiro esteja sempre valorizando, faz com que você ganhe juros sobre aquele seu dinheiro através dos investimentos e faz com que aquele dinheiro te traga renda mensal através de vários investimentos. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, que se você investir, você tem direito a receber dividendos. Aqui no canal eu falo muito sobre ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, investimento no exterior. Dá uma olhada aqui no canal que vão ter muitos vídeos para te ajudar a começar a investir. E o resumo do que me fez sair da pobreza e começar a enriquecer foi gastar menos do que eu ganho, buscar novas fontes de renda para que eu consiga ganhar cada vez mais, poupar meu dinheiro religiosamente 10%, 20% ou 30% de tudo que eu ganho. Hoje eu já consigo poupar em média 50% de tudo que eu ganho, mas no início eu só conseguia poupar apenas 10%. O importante de fato é começar. E outro ponto foi investir o meu dinheiro. Através dos investimentos eu consigo multiplicar o meu dinheiro, consigo receber juros, consigo receber dividendos, consigo realmente rentabilizar aquela parte do meu dinheiro. E esse foi o vídeo que eu quis trazer aqui para te ajudar a sair da pobreza e caminhar rumo à riqueza. Espero que eu tenha te ajudado de coração. Se gostou, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o próximo.